Então vamos lá, vamos para o início do desenvolvimento, onde eu vou desenvolver um aplicativo que vai se comunicar com o sistema de oficina que foi feito em PDO usando a versão do PHP 7.4, se eu não me engano, que também funciona perfeitamente na versão do PHP 8 eu vou estar mostrando isso aqui também no treinamento e eu vou estar utilizando o framework do Ionic, que é baseado em Angular e React para nós conseguirmos desenvolver esse aplicativo híbrido é um aplicativo que tanto vai funcionar para Android quanto para iOS dentro de um mesmo projeto tudo que foi desenvolvido aqui dentro desse sistema, eu falo na codificação que foi feita em PDO, em PHP será reaproveitado para que nós possamos fazer a comunicação, a integração, isso se chama API a integração entre o aplicativo e o banco de dados MySQL, que é aquele banco que nós utilizamos então essas APIs, que são as pontes que fazem essa conexão, vai ser em PDO também, utilizando aquela mesma base então um pré-requisito gigantesco para vocês desenvolverem esse aplicativo é ter feito antes o sistema web da oficina esse projeto da oficina, até mesmo que o aplicativo vai se comunicar com ele é um aplicativo para você conseguir gerenciar aquilo que foi feito então nós teremos aqui, eu não me lembro exatamente de quais foram os painéis mas eu vou olhar já já, já tem alguns meses que eu fiz, então eu vou verificar novamente aqui o projeto, deve ter uns 4, 5 meses aqui eu não criei o banco de dados ainda, mas vou criar mas eu sei que nós temos o painel financeiro, administrativo e do mecânico então todas essas funcionalidades que eu achar necessária que é interessante ele ter a mão de forma rápida ali no aplicativo para poder fazer uma consulta, uma verificação eu vou estar colocando aqui para vocês um outro pré-requisito para esse treinamento é um curso, se você nunca desenvolveu com Ionic ou nunca desenvolveu aplicativo eu vou aconselhar você acompanhar antes vou colocar aqui, Ionic 7 acompanhar antes um treinamento que eu fiz que se chama desenvolvimento de aplicativos ele é um curso introdutório ao Ionic 7 pode ter também algum curso de Ionic 6 caso você tenha feito que não tenha diferença nenhuma dos 6 para o 7 mas nesse treinamento eu desenvolvo aqui uma tela de login e um cadastro de usuários que inclusive eu vou estar reaproveitando para nós darmos sequência e montarmos esse aplicativo por quê? porque ele já tem toda a base ali do login dos usuários e do cadastro de do login, na verdade do cadastro de usuários que é o que você vai necessitar em qualquer tipo de sistema eu reaproveitei então o que foi desenvolvido dentro desse treinamento para fazer o aplicativo do PDV reaproveitei para fazer o aplicativo do sistema escolar e agora também vou aproveitar para fazer o do da oficina então um pré-requisito seria aqui o treinamento do desenvolvimento de aplicativos com a Ionic 7 porque aqui eu tenho dentro da pasta de arquivos do curso vocês vão receber o seguinte essa primeira aula eu vou então explicar sobre essa estrutura e na próxima aula a gente já começa no desenvolvimento aqui dentro você vai ter uma pasta de arquivos com arquivos iniciais depois vai ter os arquivos finais que eu mando tudo aqui para vocês e talvez eu venha fazer uma outra pastinha com alguns scripts que eu venha desenvolver e que eu acho que é necessário interessante que você tenha salvo para facilitar depois quando você estiver desenvolvendo outro aplicativo os arquivos iniciais eu vou mandar uma pastinha chamada app oficina que vai vir com esses arquivos aqui que foram os arquivos desenvolvidos dentro desse treinamento tem uma tela de login e um cadastro de usuários só isso mas aí eu dou toda a explicação introdutória ao Ionic mostro como você gera o APK então assim é um pouco mais detalhado nesse curso eu quero focar exatamente na construção desse app na comunicação do aplicativo fazendo com que ele receba as funcionalidades que nós temos no sistema agora eu não fiz o sistema de oficina como que eu vou fazer? não tem problema eu estou aconselhando que você tenha feito porque eu vou comunicar com ele mas eu vou mandar o banco de dados aqui para vocês então o que vocês vão precisar é do seguinte eu vou instalar eu tenho ele aqui no servidor mas eu vou mostrar no final do curso quando o app já estiver totalmente concluído eu mostro como comunicar com o banco de dados que está no servidor que é o que nós precisamos fazer por enquanto eu vou trabalhar de forma local então eu vou pedir para vocês caso não tenha aí fazer o download do XAMPP e baixar aqui a versão do XAMPP pode ser a versão mais recente por enquanto a versão mais recente é o PHP 8 então eu já fiz a instalação dele mas eu não sei trabalhar com XAMPP não sei trabalhar com MySQL nada disso então é porque você não tem nem o pré-requisito desse sistema nem o pré-requisito desse curso aí vai ficar difícil para você trabalhar se você não tiver nenhum conhecimento em web e nem em desenvolvimento mobile porque esse treinamento já é um aplicativo prático é o que eu acabei de explicar ali para vocês então eu vou pedir para vocês abrirem o XAMPP o meu já está aberto aqui rodando então abram o XAMPP após a instalação porque nós vamos fazer o projeto rodar local primeiro ok? inicie o serviço de Apache MySQL ótimo tendo feito isso você vai entrar em localhost phpMyAdmin vai cair no ambiente de banco de dados se você não tem o banco de dados do projeto oficina quem fez o curso já tem ótimo ou você pode comunicar no servidor já hospedado ou você pode fazer no local como nós desenvolvemos no início se você não tem você vai fazer o que eu vou fazer na próxima aula criar o banco de dados e importar aquelas tabelas porque vai ser daquelas tabelas que nós vamos consumir dados e a gente vai ter um para o banco de dados também vai ter um para o banco de dados e vamos fazer o banco de dados e vamos fazer o banco de dados e vamos fazer